Ok amor, estamos aqui em Panjim, Panjim! Olha o pôr do sol, que bonito! É... Que bonito! Bora caminhar no mar de flores rubras? Bora! Você vai grudar em mim? Bora! Então bora! Que lindo! Hoje carregou para mim! Nossa! Que bonito que deve ser! Que bonito que deve ser! É... O joystick está em configuração lenta Eu estou seguindo a gente! Bora ainda! Para ainda! Se quiser que pare em algum momento a vir! Que som delicioso que está aqui! Ruído só né? O som ambiente ligado? Só os ruídos né? Passarinho, essas coisas! Isso, sino dos ventos! Eu ouvi! Bora mergulhar nas flores? Bora no pântano! De flores vermelhas! Eita escorreria aqui! Bora! Quando escorrega ele fica grudado! Valeu! Se ela corre eu não consigo acompanhar com a câmera! Mas eu vou chegar! Vai indo! Para caralho! Vai indo que eu vou chegar! Para caralho! Para caralho! Vai ter mais sino dos ventos aqui! Tá! Não tem nada para cá! Eu achei que tinha! Por conta da ilhazinha ali! Que bonito! Eita! Como que a gente... Será que atravessa aqui? Vamos lá para o outro lado! Para sair... Do lado de lá! Fazer certinho! Bora! É! Não dá para fazer certinho não! Que tem... Tem água aqui também! Eita! Tem que subir nas escadas de novo! Tá de sacanagem! Bora lá então! Pelo caminho certinho! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eita! Quase! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou de uma forma mais! Tranquila por aqui! Se eu não, deixa a gente cair! Nossa, eu passaria um dia aqui Tranquilo, trabalhando aqui Que vibe gostoso Quer ir aqui pra esquerda primeiro ou não? É só a gente no chão Pode ir, agora a câmera está mais rápida Vamos ver, vamos testar Será? A câmera eu acho que é mais rápida Temos alguém aqui embaixo Tem Oi moça Pipoca Ai amor, aqui não tem nada não Café Solvete Caixa registradora Se quiser pegar alguma coisa pra beber ou pra comer aí Eu não sei se é vantagem eu pegar porque vai tirar a lanterna da mão Parece que somente o cupcake é dispenser ali O branquinho, né? Eu queria café Quero café Eu quero café Deixa eu ver se eu tenho Então eu desço aqui Eu não desço Pode voltar então? Vamos Amor, você sabe pular? Se você pular eu pulo junto Vamos embora? Bora Um, dois, três Aqui atrás de tu Ah é? Então bora Um, dois, três e já Mas não adianta que ele fique grudado Vamos passar perto da moça Oi moça Oi moça Vamos atravessar aqui que eu acho que ele vai dar pé Será? Vamos tentar aqui É, não me deu pé não Vamos mais para o lado Vamos mais para o lado Para caralho Cê não quer não? Tem mais uma moça aqui E moça ou é moça Você não botou? Você não botouạn? Sim Sim Não, crédito não Você pediu dinheiro Hoje? Ontem Hoje não né, hoje é outro dia Você sabe o que foi? O dinheiro do Uber que eu achei que eu ia de lá pro cinema, tá ligado? Sim... Só que aí eu vim em casa porque ia fazer muito frio Eu passei muito calor naquele negócio do cinema lá Eita, a casa tá lagada aqui Olha que triste, amor Ela não sabia nadar E agora você não sai a merda pela frente não, sabia? Pelo menos na sala onde eu tava Não sai por dentro do shopping não Já desci uma escadona pra sair lá fora já Uma porta lá ali agora Sabia disso? Não sabia, né? Depois da última sessão É... Foi na... Acho que é por causa da sala 1 A sala 1 que tem essa escada Porra, velho Paguei baratinho, velho, no cinema R$19,00 Muito bem A meia R$40,00 contra o ingresso do cinema é sacanagem Vamos pra luz, amor Olha, pássaro Dê tchau aí, Neto Tô gravando aqui, sua voz tá entrando na filmagem toda Dê um tchau aí, vai Não... Aqui, ó Tchau Pronto, Neto acabou de falar e não fala mais nada Você tava gravando, sua chata É... Tô gravando Tô gravando Tô gravando É, tô transmitindo Amor... Em direção ao sol Corre pra luz, amor Corre pra luz Eu vou virar pra esquerda, lá na frente Ai, que som gostoso Qual o nome é daí, demônio? Aqui se chama... Panjim Panjim Ok, se vai subir escada de novo, vai pro local de origem, né? Vambora Ih... Bora, Tim Corre que eu não consegui nem dar um gole no café ainda Hahahaha 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 Eita, né? Eita, né? Eita, né? Agora vamos direitinho, vamos andando Pra curtir na paisagem Vamos andando Dá uma paradinha aí, anda de novo, amor Tô correndo ainda Merda Isso, agora anda Para Ele toma nos campos e ele começa a correr Ah, é Para! Tá sacanagem Porra é essa, meu irmão Porra é essa, meu irmão Olhe pra luz Mire na luz Luz na passarela Entre o avenil Porra é essa, meu irmão Para Finaliza aqui nesse Porra é isso, meu passarinho Que lindo Para, ok Eu tenho uma sugestão de potinho Como é que vai ser a foto A gente aqui, ó Olhando o pôr do sol aqui De costas aqui Ok E a foto vai mostrar o pôr do sol Ou mostra a gente de frente A gente de costas Olhando o pôr do sol Coisa chata E depois uma lá no meio Das flores vermelhas Aqui o lance é pegar Tipo no View angle Pegar as poltronas As flores As velas Pegar as poltronas É É Então tá E aí 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 Bem-vindos A Lande O que? Como? O nome da Lande? Panjim E aí Bem-vindos A Panjim E aí 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 E aí